Eita macho, aqui explodiu um negócio aqui agora, ó Aqui na França se expulsar, cara, tu é doido Sei nem o que diabo foi Agora, nesse momento Esse carro aqui tudo voltando Aí a putaria Caralho mesmo, né? Foi isso aí, uma caldeira que explodiu, é? É o ambiente de oxigênio, mano Oxigênio, né? Ah, macho, aquele oxigênio da... negócio da White Aquela fábrica de oxigênio, mano Explodiu aqui, tu é doido Chega, tremeu tudo Vai, a putaria Amassou esse carro aqui, tu é doido Acabou de explodir aqui Aqui em frente de casa, ó Sei nem o que é, vou nem respirar isso aí Explosão aí na White Martins, rapaziada Aqui perto da Francisco Sal Explodiu tudo aí na White Martins Márcio, quebrou a janela da mulher A mulher tá falando, ó Portão quebrou, ó O homem aqui, ó Meu Deus Que tava perto do portão, ó Cheio de sangue Caralho Explodiu os vidros tudinho, ó Olha a putaria, mano Tá fechada, meu Ó O que foi que foi um bicho desse, será? O que foi 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 Tchau, tchau.